No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pudesse entender o segredo da fé, o objetivo da fé, a função da fé. A fé que traz vida, a fé que resulta numa vida de qualidade. A fé que não dispensa os problemas, as tribulações, as lutas do dia a dia. Não. A fé não dispensa as lutas, os problemas, as dificuldades, as tribulações do dia a dia. Porque as tribulações, as lutas, os problemas que nós enfrentamos diariamente, ajudam a despertar a fé que faz o milagre, que traz o milagre. Veja, por exemplo, por que que existe fé? Você já pensou, já procurou saber para que fé? Por que a fé? De onde surgiu a fé? Eu não estou falando de religião. Porque religião não tem nada a ver com a fé. Eu estou falando da fé. A fé que faz a gente se aproximar de Deus. Que é a ferramenta que aproxima o homem de Deus. Deixa eu me falar uma coisa, minha amiga, meu amigo ouvinte. Antes de haver o pecado, não havia fé, não havia sacrifícios, não havia necessidade de orações, não havia necessidade de altares. Não havia necessidade de obediência, porque estava tudo incluído no relacionamento com Deus. Adão e Eva viviam num perfeito entrosamento com Deus. Havia uma harmonia perfeita entre Deus e Adão e Eva. Não havia problema. Então, se não havia problema, se não havia interferências, se não havia, digamos assim, problemas entre eles, então, não havia necessidade de fé. A fé foi criada por Deus. Deus é o autor da fé. Ele é o autor da fé. Como autor da fé, ele criou a fé justamente para dar chance ao ser humano de se aproximar dele. A fé é o que aproxima a gente de Deus. A fé é o que aproxima o homem de Deus. Lá no livro de Deus, lá no livro de Hebreus, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quer dizer, a fé aproxima de Deus, aproxima a pessoa de Deus. Ora, quando Adão e Adão e Eva pecaram, quando eles erraram, então, eles foram expulsos da presença de Deus, foram distanciados da presença de Deus. Mas, sendo o Senhor Deus, tão misericordioso, tão cheio de compaixão e justo, perfeitamente justo, Ele querendo abrir um caminho, abriu um espaço, uma oportunidade, uma chance para o homem voltar-se para ele, ele criou a fé. Então, a fé foi criada para trazer o homem de volta para Deus. Ora, Deus criou a fé, criou o altar, porque o altar é o lugar do sacrifício. Então, a fé nos leva ao altar, que é a representação de Deus, que é o símbolo de Deus. No altar, nós sacrificamos para Deus. Então, a fé, a fé nos leva ao altar, a fé nos leva ao altar, quer dizer, a fé nos aproxima de Deus. E no altar, nós fazemos nossos sacrifícios, sacrifícios esses que demonstram a nossa disponibilidade, demonstram a nossa disposição de querer de volta a comunhão com Ele. Então, a fé foi criada por Deus para que aproximasse a pessoa, o ser humano, de Deus. Agora, o que que fez o diabo? O diabo, sabendo disso, ele criou a religião e confundiu a cabeça das pessoas, confundiu a cabeça dos povos, que, uma vez agindo, exercitando ou praticando a sua religião, elas estariam automaticamente pensando em estar desenvolvendo a fé, agradando a Deus. Então, criou aí uma série de sofismas como, ah, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, não leva a nada, caminhos diferentes levam a lugares diferentes. Então, o diabo usou e tem usado da religião para confundir a pessoa. Quando a gente fala de fé, normalmente as pessoas pensam logo, ah, você tem a sua religião, eu tenho a minha. E nós não estamos falando de religião. Quando a gente fala de fé, a gente está falando de fé, de vida, de valores da fé. Religião não trata de valores da fé. A religião trata de sentimentos, sentimentos da fé. A fé sentimental. Se verifica, por exemplo, que a fé aproxima o homem de Deus, a religião não. Se a religião aproximasse o homem de Deus, e eu estou incluindo aqui todas as religiões, 100%, sem exceção, se a religião aproximasse o homem de Deus, então esse mundo seria um mar de rosas. Por quê? Porque todo mundo tem religião. Por exemplo, lá na Índia existem milhões de deuses. Quer dizer, milhões de religiões. Então, existem muitas, milhares, infindáveis religiões nesse mundo. E, no entanto, esse mundo vive um caos cada vez pior, cada vez mais agressivo, cada vez mais violento, cada vez mais injusto, cada vez mais cruel. E eu pergunto, religião é de Deus? Não, não é de Deus. Porque a religião não promove a justiça, que é o que acontece com a fé verdadeira. A fé promove a justiça. A fé promove o amor. A fé promove a vida, a vida eterna. A fé promove, sobretudo, a justiça. Porque a pessoa só pode ser justa por meio da fé. Só a fé é capaz de justificar a pessoa injusta. Alguém disse, teve um artista aí, um cantor, que disse que eu não acredito em Deus, porque esse negócio de que a fé justifica a pessoa, quer dizer que a pessoa pode fazer o que bem entende, depois apresenta a fé em Deus, ela é justa, se torna justa. Não é assim. Não é bem assim. A pessoa, para mostrar a fé em Deus, para que ela possa se aproximar de Deus, A fé não pode ser qualquer uma, não pode ser uma fé emotiva, não pode ser uma fé sensacionalista. Não pode ser uma fé mundana. A fé que agrada a Deus está envolvida com a sinceridade, com a verdade, com a justiça. A fé que envolve a salvação, a justiça, está vestida, vestida da própria justiça. A pessoa, quando tem uma fé verdadeira, ela é justa, ela é correta, ela é verdadeira. Dos seus lábios não sai mentira. A fé que promove a justiça, que traz a justiça, essa fé, com certeza, ela promove o bem. Já não acontece isso com a religião. Qual é a religião que promove a justiça? Se a própria religião é um antro de injustiça. Qual é a religião que promove a paz? Se a própria religião promoveu tantas guerras e promove tantas guerras, tantas crueldades nos dias de hoje. Então, qual é o benefício que as religiões trazem para as pessoas? Nenhum zero, absolutamente nada. Mas as pessoas estão aderentes à religião porque elas não conhecem a fé, a verdadeira fé. Então, elas se agarram às religiões. E eu, repito, não excluo nenhuma religião, nem evangélica, cristã, nenhuma religião, nenhuma, nenhuma, zero, nenhuma. Não excluo nenhuma delas. Eu estou falando da fé verdadeira, a fé que aproxima o homem de Deus, a fé que promove vida, compaixão, que promove justiça. Essa fé, essa fé, essa fé é que aproxima o homem de Deus. Essa fé que aproxima o homem de Deus. Então, não é o que o cantor lá, o artista falou, não. Ah, a pessoa faz o que bem entende e depois manifesta a fé em Deus e é salva. Não, não é assim, minha amiga. Você pode até alcançar benefícios da fé e, ainda assim, não ter a verdadeira fé, a fé inteligente, a fé que aproxima você de Deus. Por exemplo, os dez leprosos foram curados pela fé, eles creram em Jesus, mas somente um voltou. Os nove que foram embora, eles creram também, mas nem por isso se aproximaram de Jesus, nem por isso. Portanto, não façamos confusão da fé que traz o benefício imediato, da fé que traz a pessoa, a presença de Deus. É diferente, completamente diferente. Você sabe que o justo viverá pela fé, é o que diz o Senhor, é o que diz o Senhor. O justo, o justo viverá pela fé. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando a gente apresenta uma fé saudável, uma fé real, verdadeira, a fé que Deus criou, então há justiça, há justiça, porque Deus, o próprio Deus, atende a fé com a sua justiça. Veja que a pessoa, lá no Salmo 34, Davi disse assim, Quem clamou este aflito, ele era o aflito. Eu clamei e o Senhor me ouviu e me livrou de todas as minhas tribulações. Quer dizer, ele manifestou a fé, a fé que agrada a Deus, a fé que faz trazer resposta de Deus. E no versículo 17 do Salmo 34, ele diz assim, Clamam os justos. Clamam os justos. Presta atenção. Justos são aqueles que se aproximam de Deus por meio da fé. Justos são aqueles que chegam no altar de Deus e são justificados, porque apresentam uma oração sincera, apresentam a sua vida arrependida dos seus pecados, uma vida contrita. Então, essa pessoa se torna justa, porque ela se aproximou de Deus na sinceridade. E ele diz, Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Agora, presta atenção. Eu estava conversando há pouco com a Cristiane e falando sobre as tribulações, as lutas, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos. E há orações que nós fazemos que não são respondidas ao tempo nosso, de acordo com a nossa vontade. não é falta de fé. Não é falta de fé. Mas, nós temos que considerar uma coisa nas nossas orações, nas nossas súplicas, nos nossos sacrifícios. Nós temos que considerar que Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, Ele nos ama tanto que Ele não nos atende de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dEle. Porque, se Ele atendesse as nossas orações de acordo com a nossa vontade, então, o mundo da fé, o mundo da justiça iria desabar. porque nós somos cheios de falhas, de fraquezas, de erros. Às vezes, motivados por uma situação crítica, uma aflição, uma angústia que nós passamos, nós fazemos até orações loucas, pedindo os loucos a Deus. imagina se Deus fosse atender todos os nossos pedidos de acordo com a nossa vontade. O mundo da fé ficaria de cabeça para baixo. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele faz, Ele responde as nossas orações, mas não de acordo como nós desenhamos, mas de acordo com a vontade dEle, por conta do seu amor e justiça. E justiça. Às vezes, nós queremos justiça, nós fazemos imposição de justiça. Eu me lembro de um homem que esteve na cadeia. Ele foi condenado e quando ele chegou na cadeia, ele foi jogado numa solitária. aquele homem tinha matado muita gente, feito muita coisa errada. Aquele homem era um fascínora. Quando ele chegou na cadeia, a fama dele já estava lá em cima, fama de mau caráter, pessoa perversa. Quer dizer, as pessoas que foram vítimas dele, inclusive os entes queridos das pessoas que ele matou, que ele assassinou, que ele estuprou, aquelas pessoas deveriam ter orado assim, ó meu Deus, faça justiça, mata esse homem, esse homem tem que morrer, porque ele matou minha filha, ele abusou, ele estuprou, ele fez as coisas mais perversas do mundo. Ele tem que morrer, ó Deus, mata esse sujeito. só que Deus não ouviu e não ouve esse tipo de oração. Sabe por quê? Primeiro, primeiro porque aquela criatura que foi tão cruel, tão má, tão perversa, tão nociva, ela fez todas as suas crueldades movido por um espírito imundo, por um demônio. às vezes a pessoa mata, rouba, faz coisas erradas, faz coisas cruéis, violentas. Sabe por quê? Porque ela está possuída por uma legião de demônios. Até mesmo inconscientemente ela faz matar, roubar, destruir, ela faz coisas cruéis. E aí a gente pede a morte daquela pessoa e a gente não sabe que dentro dela há uma legião de demônios. Então, esse rapaz estava possuído por uma legião de demônios, foi jogado na cadeia. Aliás, ele foi logo diretamente jogado dentro de uma solitária e ficou dentro daquela solitária 75 dias. durante 75 dias ele não teve contato com ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Ele não via a luz do sol. Ele estava enclausurado naquela solitária. Mas, mas, dentro daquela solitária, ele encontrou o livro, meu livro, chamado Nos Passos de Jesus. E ele leu o livro Nos Passos de Jesus, porque ele não tinha outra coisa para fazer, ele tinha que ler. Ele começou a ler. E ali, com aquele livro Nos Passos de Jesus, ele se converteu. E tinha também uma Bíblia. Ele comia a Bíblia espiritualmente, ele leu a Bíblia toda, porque ele tinha muito tempo e não tinha o que fazer. Então, ele leu o livro Nos Passos de Jesus e leu também a Bíblia. O que aconteceu? Quando o tiraram daquele calabouço, daquela solitária, ele já não era mais a mesma pessoa. Ele tornou-se uma nova criatura. E, com o tempo, ficou provado que ele não era um mau elemento. E soltaram. A justiça o soltou. e ele foi na igreja. A primeira coisa que ele fez foi na igreja. E se batizou e hoje é uma nova criatura. Agora, você imagine se os entes queridos das pessoas que ele matou, que ele estuprou, que ele fez perversidade. Imagine se eles fossem atendidos e Deus tivesse matado esse homem. o que aconteceria? Seriam mais uma alma no inferno por culpa de quem? Do diabo, dos demônios que estavam no corpo dele. Quer dizer, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus não nos atende quando ele nos ama, quando há fé, quando há relacionamento com ele, comunhão com ele, ele nos atende de acordo com a vontade dele, vontade dele, não de acordo com a nossa vontade, porque a nossa vontade, às vezes, mesmo, por conta da nossa fé, às vezes, na nossa fé, a gente quer impor a nossa vontade, que não é a melhor para nós. Eu lembro, eu já falei isso muitas vezes, vou repetir, só para a título de ilustração, eu namorei uma jovem na minha igreja, onde eu nasci na fé, eu, antes de namorá-la, eu peguei a Bíblia em João capítulo 15 versículo 7, até hoje, eu não esqueço desse capítulo, desse versículo, 15 e 7 de João, que diz, que Jesus diz assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ah, eu me agarrei nessa palavra, coloquei o dedo ali e disse, Senhor, tu disseste, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. Então, eu quero te pedir, porque eu estou em ti, as tuas palavras estão em mim, eu sou batizado com o Espírito Santo, isso prova que nós estamos em comunhão. Agora, eu estou agora te pedindo que o senhor permita que essa moça venha aceitar o namoro. Aí, o que aconteceu? a noite eu fui falar com ela e ela aceitou. Aí, eu comecei a namorar. Quando eu comecei a namorar, por conta dessa oração, por conta dessa fé, entre aspas, eu tomei atitudes, eu comecei a comprar móveis, eu comecei a arrumar casa para casar com ela. Fiquei noivo em três meses, coisa assim. Foi tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. só que aquela fé que me fez tomar atitudes, que me movimentou, aquela fé não estava de acordo com a vontade de Deus. Porque o que eu havia pedido, Deus me atendeu por conta da palavra que ele prometeu, tudo. Então, eu quero, eu quero isso. E ele me ouviu, me atendeu. Só que, com o decorrer do tempo, dos dias, das semanas, eu cheguei à conclusão que aquela jovem não era adequada para mim. A gente não se combinava, tinha alguma coisa que não estava de acordo entre nós. Então, mesmo ela sendo da igreja, mesmo ela sendo batizada com o Espírito Santo, mesmo assim, tecnicamente, estava tudo certo para dar certo, mas não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. E por não ser a vontade de Deus, então, depois eu vim descobrir isso, Deus me deu um sinal que não era a vontade dele. Então, eu desmanchei. E, obviamente, foi um pega-paca-paca-paca. Muita gente achou absurdo, foi muito criticado, mas eu não queria nem saber o que os outros pensavam, deixavam de pensar. Era a minha vida. A minha vida. Eu não ia entregar a minha vida a uma pessoa que não era da vontade de Deus. De forma nenhuma. Eu vinha orando também, paralelamente a essa atitude, para que Deus colocasse na minha vida uma pessoa de acordo com a vontade dele. Então, eu não tinha certeza absoluta de que ela era a vontade de Deus, embora eu tivesse tomado posse, entre aspas, daquela benção. Não era a vontade de Deus. A Bíblia fala que a benção prematura se torna uma maldição. A benção prematura se torna uma maldição. Então, a gente tem que ter o espírito de simancol, tem que ter o espírito de simancol, ou tomar uma pílula de simancol, para não se deixar levar por uma fé que aparentemente aparentemente é uma fé divina. Nós sempre temos que colocar a nossa fé de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. 100%. Ó Deus, eu quero isso, contudo seja feita a tua vontade. Contudo seja feita a tua vontade. Jesus orou assim, Pai, passe de mim este cálice, que era a vontade dele, contudo faça-se a tua vontade. Quer dizer, a vontade de Jesus era ultrapassar aquele problema que ele estava enfrentando lá no jardim do Getsemane. Mas ele colocou uma outra palavra dizendo, Senhor, faça-se a tua vontade. minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a fé é inteligente, ela é justa. Ela é justa porque a nossa fé está no autor da fé que é Jesus, autor e consumador da fé. e como tal, como tal, ele é Senhor. Ora, se ele é nosso Senhor, não é justo que nós tomemos o poder da fé para impor a nossa vontade. Mesmo tendo a fé como poder de Deus para nós, disponível para os filhos de Deus, ainda assim, nós temos que sujeitarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Ó Deus, faça-se a tua vontade. Eu quero isso, eu preciso disso, mas faça-se segundo a tua vontade. Por exemplo, nós vamos ter a campanha aí no dia 13, sem ser esse domingo, no outro domingo, a campanha da justiça de Deus. Eu gosto dessa campanha, muito mesmo. Sempre que falo em justiça de Deus, puxa vida, a minha fé ferve, porque Deus é justiça, Deus é justiça, e eu amo a justiça, eu adoro a justiça, eu odeio a injustiça, eu tenho verdadeiro horror, horror da injustiça. e talvez seja isso porque eu prego o evangelho, que a minha paixão é pregar o evangelho, porque o evangelho é a justiça de Deus. Então, no dia 13, agora, nós vamos ter a campanha da justiça de Deus. Mesmo assim, minha amiga, meu amigo ouvinte, que você vai cobrar de Deus a justiça dele, faça isso, mas peça a ele que a justiça seja feita de acordo com a vontade dele. Do contrário, você vai ter a justiça de Deus sendo feita de acordo com a sua vontade, e aí, pode ser que você vá cair numa cilada. A justiça de Deus tem que ser feita de acordo com a vontade dele, porque a justiça de Deus feita de acordo com a nossa vontade, a exemplo desse rapaz que foi jogado na prisão, que matou, que fez tanta coisa errada, imagine se eu estivesse no lugar da mãe ou do pai das vítimas dele. Eu também queria, ó Deus, faça justiça, mata esse sujeito. Eu lembro que uma vez quando roubaram a Esther juntamente com o carro, três ou quatro bandidos entraram no carro e levaram, colocaram a arma na cintura dela e mandaram o dirija. E ela teve que dirigir por um ou dois quarteirões. E quando eu soube, eu fiquei desesperado, eu fiquei desesperado. Isso aconteceu lá em 1980 e pouco, sei lá. então, eu fiquei desesperado. Mas eles soltaram a Esther na esquina e ela veio embora para casa. Enquanto isso, eu estava correndo às ruas de carro com o seu Albino, buscando onde é que está a Esther, desesperado, chorando, gritando, desesperado, mas desesperado. Quando eu cheguei em casa, ela estava lá e eu chorando, desesperado. Ali eu abracei a Esther e, puxa vida, eu manifestei meu grande amor por ela. Enfim, foi uma coisa muito emocionante. Mas imagino se, enquanto eu estava procurando a Esther nas ruas, procurando nas encruzilhadas, nos lugares ermos, difíceis, escuros, imagina se eu tivesse, ó Deus, mata esse sujeito, essas pessoas, mata, mata, mata. quer dizer, não é por aí, não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. Então, a fé é justa, a fé é justa. Quando a gente se aproxima de Deus, então, o nosso coração desmancha, os nossos valores se desmancham, nós nos derretemos, vem a misericórdia, a compaixão, o amor, a compreensão, tudo isso de Deus vem inundo o nosso ser. Nós não queremos vingança, nós não almejamos a morte de ninguém, nós não queremos o mal de ninguém, muito pelo contrário, nós, quando nos aproximamos de Deus, nós queremos as pessoas salvas, abençoadas, mesmo os nossos maiores inimigos. Por quê? Porque a fé aproxima-se de Deus, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é compaixão, é misericórdia. Como que eu posso me aproximar da santa misericórdia de Deus e pedir ah, Senhor, eu quero punição para o fulano, pebeltrano, cicrano. Não dá, minha amiga, meu amigo, não dá, não dá mesmo. Quando eu peço justiça, eu não quero prejuízo o mal de ninguém, eu quero justiça, quer dizer, que Deus venha julgar a minha causa. Lembra quando Jesus fala da viúva que foi ao juiz e pediu e clamou todo dia pedindo ao juiz, julga a minha causa, julga a minha causa. Até que o juiz cismou, vou julgar logo de uma vez a causa dessa mulher porque ela me chateia muito, eu não quero vê-la mais. E ele julgou a causa daquela mulher. Mas julgou a causa dela em favor dela. não contra alguém querendo punir outra pessoa. Então, essa justiça de Deus que nós vamos cobrar nesse dia 13 tem que ser assim, você tem que ir com o coração, ó meu Deus, faça a tua justiça na minha vida, contudo não seja feita a minha vontade, mas a vontade tua, meu Pai. Ah, minha amiga, meu amigo, se você subir no altar com essa disposição para que Deus venha fazer a vontade dele e não a sua vontade, que venha punir os seus malfeitores, então, Deus vai fazer a vontade dele, vai fazer justiça sem prejudicar, sem fazer o mal a quem quer que seja. Graças a Deus. Cansado de esperar Errar e de vou tentar Uma voz eu ouvi Uma voz eu ouvi Farei do teu deserto Rede Aleluia A Rede da Família Não posso te encontrar E sede nunca mais sem ti Eu devo tanto a ti Eu devo tanto a ti Tornaste o meu deserto Num jardim Abraça-me Contigo irei Ao altar Muita sacrificar Vencer e recomeçar Foi bom te esperar Agora não vou mais Errar Pois conheci O amor que vem da fé 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 Abraça-me 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 Contigo irei O amor que vem da fé O amor que vem da fé O amor que vem da fé A fé e a inteligência trabalham juntas Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo Ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias Se tudo não está de acordo com os seus ideais Está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida Pois é, minha amiga Lembra que no início da mensagem desse programa Nós falamos que a fé nos leva ao altar E altar é o lugar do sacrifício A verdadeira fé nos leva ao altar Lugar do sacrifício Ora, no lugar do sacrifício A gente tem que sacrificar os nossos próprios desejos, cobiças As nossas próprias más intenções Você sabe que Jesus falou para os escribas, os religiosos fariseus Vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei Aí ele disse a justiça, a misericórdia e a fé A justiça representa o Pai, Deus Pai A misericórdia representa o Deus Filho E a fé é o Deus Espírito Santo Agora, como é que eu posso chegar diante do Deus da misericórdia E falar assim Senhor, faça justiça E mata essa pessoa Destrói essa criatura Ela me fez mal Eu quero justiça Isso não vai acontecer nunca Jamais A justiça de Deus não permite que a nossa fé ultrapasse os seus limites Não, eu quero justiça sim Mas eu quero justiça para me beneficiar e não prejudicar ninguém A justiça que nós vamos lutar nesse dia 13 É para benefício pessoal e não prejuízo de ninguém Aliás, diga-se de passagem No dia 13 Dia 13 nós teremos a campanha da justiça de Deus Mas no dia 20 Uma semana depois Nós começamos o jejum de Daniel Serão 21 dias De completo e total desvencilhamento de todas as informações Será um jejum de informação Jejum de informação de tudo que existe nesse mundo Nós vamos colocar toda a nossa força Toda a nossa fé na busca e recebimento do Espírito Santo Então, os nossos pensamentos vão ser lavados Com a palavra de Deus Então, a informação que você vai buscar durante esses 21 dias Estão fundamentadas na palavra de Deus Então, por exemplo Há pessoas que perguntam Mas, bispo, e os 10 mandamentos? Eu vou poder assistir? Claro, eu não vou perder os 10 mandamentos Nos 21 dias do jejum de Daniel De forma nenhuma Eu vou assistir Continuar assistindo os 10 mandamentos Porque os 10 mandamentos falam Da base da nossa fé Falam da fé Então, não tem problema Agora, qualquer outra notícia secular Qualquer outro programa secular Qualquer outra coisa secular Qualquer informação secular Nós vamos estar totalmente fora disso 21 dias Nós estaremos completamente desligados desse mundo Nós não vamos tomar informação de nada desse mundo O que vai acontecer na vizinhança Nós não vamos saber Porque não vamos tomar conhecimento Nós só vamos ficar restritos à palavra de Deus Ora, quer dizer Nós vamos beber da água Que nasce do trono de Deus Que é o Espírito Santo Imagine Se eu vou Fazer Buscar o Espírito Santo Como é que eu posso querer Justiça Justiça Prejudicando Uma outra pessoa Não dá Deus é misericórdia Deus é justiça Então, nessa fé Na fé De receber o Espírito Santo Nós vamos Ficar 21 dias Nesse Espírito O Espírito De louvor De adoração De busca Das coisas De Deus A partir do dia 20 Desse mês Nós vamos Falar mais a respeito Dar mais orientação A respeito Do jejum De Daniel Nos próximos dias Por enquanto Nós vamos Trabalhando Em cima da fé Da justiça Da misericórdia A fé Que une os três Justiça Misericórdia E a própria fé E nós vamos Ficando por aqui Amanhã estaremos De volta Nesse horário Nesta emissora Deus abençoe A todos Em nome Do Senhor Jesus Senhor Jesus Tu és a minha Adoração A minha vida Está todinha Em Tuas mãos Por isso Eu digo Nesse canto Que eu Te adoro Tanto Tu Tanto